Oi gente, vídeo atendendo ao pedido de mais uma de vocês, dessa vez da Carol Sangali, que quer saber minha opinião sobre a MAC, os produtos, o que vale a pena, o que não vale a pena. E eu vou aproveitar também para falar para vocês sobre o programa MAC Pro, dar um apanhadão de opiniões de minha sobre a marca, então pode ser que esse vídeo fique bem longo. Então vamos começar primeiro um panorama geral da marca. A MAC é uma marca canadense, criada por maquiadores e inicialmente para maquiadores. Então por isso toda essa gama e essa variedade de produtos que encantam a gente, por causa da qualidade exatamente desses produtos e acabou se popularizando, inclusive aqui no Brasil. Quando eu comecei o blog, lá em 2008, a MAC ainda era uma marca que assim, tudo de mais diferente, quem tinha era a MAC, os melhores pincéis, os melhores tudo. Graças a MAC também, a entrada da MAC no Brasil, a popularização da marca no Brasil, muitas empresas, inclusive brasileiras, te sentiram vontade de melhorar a qualidade dos seus produtos para competir com a MAC, então assim, hoje em dia eu diria o seguinte, tem produtos muito bons, porque são produtos de ponta, algumas coisas eles lançam antes de todo mundo, e tem outras coisas que hoje em dia a MAC já não lança mais na frente de todo mundo. Um exemplo disso são os batons líquidos, que eles demoraram muito tempo comparando a outras marcas para poder lançar. Então assim, a MAC ainda é referência pela gama de produtos, pela qualidade de alguns produtos que eles têm, mas ela já foi mais diferentona que antes, mas tem uma série de outras coisas que envolvem a marca, que faz a marca ser tão popular e tão querida entre nós. Como eu disse, a primeira coisa é pela ampla gama e variedade de produtos. E além dos produtos que a gente costuma ver na loja, a MAC não tem só os produtos que a gente vê na loja, na maioria das lojas físicas, existe toda uma linha de produtos voltada para profissional, chamada MAC Pro, ainda vou falar um pouco mais sobre MAC Pro, um pouquinho mais no final do vídeo, mas existe também produtos específicos. Aqui no Brasil, a gente não tem lojas especiais da MAC Pro, mas tem lojas no Rio, em São Paulo, e alguns produtos MAC Pro vêm para lojas em geral no Brasil, mas a gente ainda não tem uma loja específica da MAC Pro. Eu quando estive em Nova York em 2009, eu tive a oportunidade de conhecer uma loja da MAC Pro, que é um estúdio, é assim, é uma coisa de outro mundo. Tem até um post no blog, eu vou ver se eu deixo o link para vocês poderem ver. É muito, muito, muito diferente o conceito, o atendimento, é tudo completamente diferente do que a gente está acostumada a ver no Brasil. Então, brasileira, então, que adora ser bem atendida e odiar uma MAC Pro. Porque eu cheguei lá, tinha uma pessoa para atender, assim, normal, numa boa, e se eu quisesse alguma coisa, eu podia mexer em tudo, fuçar em tudo. Se eu quisesse alguma coisa, ela ia lá, me dava uma assistência, mas me deixava livre para ser o que eu quisesse dentro da loja. Inclusive, tem computadores, tem iMacs ali disponíveis para você fazer consulta de cor e tem uma série de produtos, como produtos para maquiagem artística mesmo. Então, a MAC ainda tem essa linha que pouca gente conhece, que é chamada MAC Pro, que são produtos profissionais mesmo, sabe? De texturas diferentes, de uso diferente, que esses que a gente está acostumado a conhecer nas lojas aqui. Alguns, ocasionalmente, alguns vão para algumas coleções muito específicas, mas existe uma linha regular desses produtos, inclusive produtos para airbrush e produtos de, assim, infinidade de usos e múltiplos usos mais profissionais. Agora, na linha regular, como todas as marcas, tem coisa que vale a pena, tem coisa que não vale a pena, tem coisa que vale a pena para mim e tem coisa que vale a pena para você. Então, eu vou dar aqui uma visão geral desses anos todos que eu conheço de produtos da MAC que eu tive a oportunidade de conhecer como consumidora, como blogueira, o que eu acho que vale a pena para mim, para o meu tipo de pele, mas pode, não é questão de golgar, nem sempre o que é bom para mim é bom para você e vice-versa. Então, eu vou dar aqui, pediram, a Carol pediu a minha opinião sobre os produtos da marca, então eu vou falar na minha visão o que que realmente, atualmente, vale a pena da MAC e, entre aspas, não valeria a pena, mas isso aí é uma coisa muito ampla, tá? Então, esse critério de valor é o meu, mas pode ser diferente do seu. Só para deixar isso bem claro. O que vale a pena? Primeiro, batons, sombras e blushes pela gama e variedade de cores e, especialmente, os batons pela quantidade de acabamentos e cores e texturas que a marca tem como quase nenhuma outra. Então, eu diria que, comparado à MAC, essa gama e essa variedade de cores só Make Up For Ever, talvez algumas coisas da Urban Decay lá fora e essas marcas mais profissionais tenham uma gama tão grande de texturas e cores e efeitos como a MAC tem. As minhas texturas preferidas de batons são os batons Retromate, mais dessa pegada agora, nem tanto de quando o Ruby Woo que o Ruby Woo ainda era muito secão. Meu favorito é o Flat Out Fabulous, que eu acho que é uma cor bem mais democrática que serve para quem é branquinha, para quem tem a pele mais escura então eu acho que é uma cor e um acabamento mais democrático mas ele precisa ser aplicado com um lábio bonitinho para que fique bonita na sua pele. Depois, eu ressalto um lançamento de batom assim, um pouco mais recente da MAC que são os Lip Tensity, que foram feitas em colaboração com uma cientista que ela tem uma capacidade de enxergar uma gama de cores maior que as outras pessoas então ela fez batons que é como se o batom ficasse exatamente da mesma cor em todas as pessoas mas eu já não acho tanto assim, mas as cores são muito intensas o resultado é muito parecido com o que você vê na bala então o resultado é... normalmente o que você experimenta é o que ele é mesmo as minhas cores, as cores que eu tenho, porque foram as que eu gostei mais foram a Marsala, que é esse aqui e o meu favoritíssimo, que é o Smoked Almond que é esse aqui, que é um tom de nude, mais queimado mas que fica bem em muita gente então são... dos Lip Tensity, são os meus favoritos, assim, disparados tanto que eu só tenho esses dois então são batons que eu amo tanto uma cor como a outra que eu acho que são mais versáteis e mais... adaptáveis para todo mundo em seguida, os Retromat líquidos eles demoraram para lançar os Retromat e eu achei que foi bom eles terem demorado porque eles conseguiram uma fórmula muito boa que é sequinha mas ela não craquela ela não... ela não sai esquisito ele fica bonito nos lábios mesmo depois de muito tempo minhas cores favoritas são a Tailored to Tease que é esse também é um tom bem... que lembra bem do Flat Out Fabulous mas ele é um pouquinho mais azulado e o Fusel Gram, que é um vermelho classicão que também fica bem em um monte de gente o meu batom favorito da MAC é esse aqui, que já está no fimzinho e que eu uso para... não uso para economizar depois que ele chegou a esse ponto é de uma coleção limitada chamada Made to Order foi de uma coleção chamada Preta Papier ele tem esse tom assim, ó de nudezinho pêssego lembra? o Sishia lembra um pouco mas não é tão... ele não fica tão nude ai, minha boca é linda assim como esse aqui se eu fosse fazer uma cor de batom com certeza seria uma réplica desse batom que eu acho lindo e é o meu batom favorito da MAC de todos os tempos com certeza é esse Made to Order e aí agora dos produtos gerais o que eu acho que vale a pena? primer o meu primer favorito da MAC é o Prep and Prime Smoother por causa da minha idade eu já não preciso tanto matificar e ele suaviza linhas ele deixa a pele mais bonita por isso é o meu primer favorito dos pós eu gosto atualmente estou gostando muito do Next Nothing que é aquele pó com efeito de quase nada que traz uma luminosidade natural pra pele e também tem um outro pó que é o Estúdio é um pó solto ele tem a embalagem até parecidinha com uma redinha parecidinha com aquele da Dior é um pó da MAC também que eles lançaram tem pouco tempo eu estou gostando bastante fora isso os produtos da linha In Extra Dimension que são produtos todos são todos os produtos que vem com a embalagem com esse relevo aqui com uma ondinha então agora entraram blushes pra linha regular tem sombras blushes e iluminadores dessa linha são os meus favoritíssimos porque ele dá um acabamento um brilho meio que em três dimensões que fica lindo em todo mundo então eu super recomendo da linha In Extra Dimension que eu amo bastante essa sombra aqui chamada Havana essa aqui que a minha foi da primeira leva das In Extra Dimension ainda que eles faziam desse tamanho que é a Sweet Heat agora todas são pequenininhas como essa aqui a Sweet Heat que ela dá inclusive pra ser usada como iluminador eu acho que é um dos produtos que eu recomendaria assim de olho fechado porque essa sombra é super versátil e esse blush que foi dessa coleção ilimitada uma das coleções de verão que chama Seduced at Sea e eu amo esses blushes na época que eles lançaram essa essa linha In Extra Dimension saia eu já comprava várias cores dela porque assim eu era viciada mesmo agora até que com essas novas eu não comprei nenhuma uma mais recente é a Havana que é de linha mas das linhas assim limitadas até porque eles acabam relançando cores que eu já tenho então eu acabei não me empolgando mais tanto com a linha In Extra Dimension nem desses iluminadores novos eu nem peguei nenhum deles assim apesar de continuar achando lindos e recomendar mas eu não peguei tanto outro produto que eu recomendaria muito pra vocês é o Paint Pot que é a sombra em creme da MAC especialmente a de cor assim neutra a cor da sua pálpebra essa aqui é a Groundwork outra que eu adoro que é cor de pálpebra também é a Lane Low que é bem cor da pele diferentemente de outros de outras sombras cremosas de outras marcas os Paint Pot eles são eles fazem excelentes bases pra sombra que fazem a sombra durar o dia todo melhor até do que primer de olhos da marca então eu super recomendo um Paint Pot em cor num tom de pele pra você pra usar como fixador de sombra pra reançar a sombra base da MAC minha base favorita deles é a Pro Longwear essa aqui a Pro Longwear Nourishing eu gosto muito de uma base antiga chamada Estuditec que é uma base cremosa bem cremosa só que a Estuditec deixa uma pele linda só que ela tem um problema ela deixa a pele linda e ela oxida muito fácil só de você abrir embalagem a base já oxida então é coisa pra uso sim profissional que vai terminar logo porque esse problema da oxidação tanto no rosto quanto do produto ao longo do uso ele também é uma coisa que me incomoda mas ela deixa uma pele linda então é uma das minhas bases favoritas da marca em seguida vem essa Pro Longwear aqui de tubinho por quê? porque ela dá uma boa cobertura ela pode ser diluída se você quiser diluir no olhinho ou no hidratante não deixa quem tem mais de 30 40 com uma cara muito pesada e pode ser usado como corretivo e eu estou usando ela como corretivo e amando outro outra dica que eu daria também seria o corretivo da linha Pro Longwear aquele da embalagem de vidrinho esqueci de trazer o meu aqui mas também seria outro produto que eu super indicaria da marca porque é um produto muito versátil que você pode inclusive dar uma diluidinha nele pra usar ele como base e como corretivo de alta duração assim são poucos que são iguais mas eu estou me acertando muito com a base Pro Long também como corretivo e ela pode ser usada como corretivo tá então de base eu recomendo ah mas a Estúdio Fix Cláudio eu não gosto na versão líquida eu acho ela muito grossa muito pesada para mim eu não gosto mas eu sei que quem tem pele oleosa ama a Estúdio Fix o povo da MAC aqui no Brasil ama indicar Estúdio Fix pra todo mundo mas eu acho que a Estúdio Fix líquida não é pra todo mundo em pó idem eu quando era bem mais nova quando comecei a usar maquiagem um dos meus primeiros produtos da MAC foi uma base Estúdio Fix em pó e eu nunca gostei do efeito dela nem quando a minha pele era muito melhor do que agora então assim eu pessoalmente não gosto da Estúdio Fix pó compacto da MAC gosto do blot que é aquele pó que só tira o brilho eu acho que é um pó que também vale muito a pena pra quem tem pele oleosa já não é o meu caso hoje então eu já não acho que o blot se aplica tanto pra mim mas é um produto da MAC é um outro produto da MAC que eu recomendaria também de blush o meu blush favorito da marca e que indico pra todo mundo é o Warm Soul da linha Mineralize o meu é antigo ainda da embalagem antiga eu acho que é um tom super democrático e que não fica pesado demais e que fica ótimo em todo mundo então é outro produto blush sem dúvida nenhuma é um que eu indico da marca as paletinhas Times Nine de nove sombras as minhas favoritas são a Burgundy Times Nine que tem esses tons aqui avermelhados quem acompanha o canal e o blog sabe que eu amo a Dusky Rose Times Nine que são tons neutros Coringaça essa paleta super investimento e a mais atual que lançou e que eu acho que complementa as outras duas a Semi Sweet Times Nine que também é linda tem tons todos tons mate mas mais escuros mas se eu fosse indicar uma só dessa Times Nine com certeza seria a Dusky Rose Times Nine que é super versátil e os pincéis Cláudio você gosta dos pincéis da MAC foi o que eu falei antigamente só a MAC trazia os melhores pincéis os pincéis mais diferentes os melhores eu ainda não resisto a um pincel diferente hoje em dia eu só acho que vale pincel da MAC se for num propósito muito diferente do que todas as outras marcas tenham por exemplo o oval eles lançaram antes de todo mundo e a primeira leva de pincéis ovais deles não era tão boa quanto hoje em dia né eles fizeram um recall inclusive eu tive o meu pincel oval foi dessa primeira leva foi quebrada e eu devolvi o meu pra MAC e eles devolveram o meu dinheiro então eu acho que pincel oval hoje em dia muita gente tem pincel oval semelhante mas assim por exemplo esse aqui que eles lançaram com a coleção Next to Nothing que é o 141S ele é maravilhoso e pra olhos o meu favorito deles da vida é esse aqui o 221 amo esse pincel outro pincel deles de uso específico que só vem nas coleções de verão que eu adoro é esse aqui que eu chamo de trincha ele tem dois lados tá vendo um lado de cerdas naturais outro lado de cerdas sintéticas o 125SE normalmente ele vem nas coleções de verão e eu acho ótimo pra fazer contorno as esponjas essa esponja que ele chama de proa a minha já tá morta acabada que são essas duas aqui que são ótimas e elas não precisam necessariamente ser molhadas pra serem usadas essas duas esponjas essas aqui pra corretivo pra fazer contorno pra coisas mais pontuais e essa aqui pra aplicar produtos cremosos recomendo e gosto bastante inclusive eu gosto muito dessa esponja aqui pra borrifar fix plus e carimbar no rosto e o fix plus Cláudia o que que acontece o fix plus eu tem épocas que eu amo e tem épocas que eu não amo tanto primeiro de tudo gente fix plus não é fixador de maquiagem ele é um finalizador e ele tem glicerina na sua fórmula que ele ajuda que a maquiagem deslize e ajuda a diluir alguns produtos então quem compra o fix plus achando que é um fixador de maquiagem se decepciona e nem todo mundo explica isso fix plus não fixa a maquiagem ele ajuda a tirar aquela aparência de pele muito maquiada e é um produto que eu acho assim que ele é muito truqueiro pra você usar eu tenho ele descobri recentemente um uso melhor eu tenho ele pra usar na época de seca aqui em Brasília quando a pele começa a descamar em alguns pontos eu dou uma borrifadona de fix plus o rosto todo antes de aplicar a base pra uso mais profissional na maqui eles fazem dependendo se for uma base mais grossa que eles querem dar um acabamento mais fino eles borrifam fix plus passam a base borrifam fix plus passam outra camada eles vão construindo camadas de base intermediando com fix plus então é um uso mais profissional e um uso que eu aprendi recentemente pro fix plus que eu tô amando é pra corrigir pequenos errinhos da maquiagem eu vi um tutorial no site americano da maqui tava ensinando truques de delineado fluid line você aplicou secou e agora não dá mais pra consertar você vem com um cotonetezinho borrifo fix plus e você esfuma eu sempre usei na verdade o fix plus quando eu quero usar sombra de delineador como delineador eu molho o pincel que eu quero aplicar a sombra como delineador no fix plus adoro pra isso também e agora pra isso então eu preciso corrigir alguma coisa então um delineado que nunca sai um lado igual o outro eu corrijo agora com um cotonetezinho fix plus antes eu fazia isso com a toalhinha tô fazendo e tô adorando e tô achando um resultado muito bom do fix plus pra isso mas como bruma finalizadora de maquiagem o fix plus não é o meu favorito o meu favorito é o mist and fix da make up forever que além de fazer esse propósito que o fix plus faz que é tirar trazer um um viço pra pele tirar aquela aparência essencialmente maquiada tem menos glicerina então o rosto fica menos brilhoso se você precisar usar um pouquinho mais dá uma refrescada no rosto mas ele não deixa aquela aparência muito brilhosa e fixa a maquiagem então por isso que o fix plus eu tô no momento não muito em love com ele por isso porque eu ainda gosto mais do da make up forever mas eu acho que valia falar do fix plus e explicar qual o real uso desse produto pra vocês ah eu quero um produto que não deixe esse acabamento glicerinado recomendo dois esse spray da linha light full c que além de tudo ele é um tratamento com vitamina c então ele dá visso a pele mas não deixa uma aparência tão gordurosa digamos assim quanto o light full c ou a água termal que vem numa embalagem dourada com uns brilhinhos chamada charged water mas são produtos caros eu acho que hoje existem similares até a água termal da profuse que é bem similar ao light full c que é uma linha que eu amo por sinal é a única linha de tratamento de pele da make mas que os preços dessa linha subiram muito então assim eu amo a light full c eu acho que os resultados que ela traz pra pele porque eles tem uma infusão de de componentes marinhos na fórmula que deixam a pele mais bonita mas eu acho que o preço tá muito caro e você hoje em dia consegue achar similares de outras marcas até mesmo essa água termal da profuse que entra bem no lugar dela e da charged water o óleozinho da make tá gente se for pra assim farceio ou da make vai no da make que é mais barato especialmente porque tem cheirinhos que remetem a aromaterapia mas também não é um produto pra todo mundo esses óleos tão na moda agora tão super na moda super todo mundo passando esse óleo apingando e diluindo a base não é pra todo mundo quem gosta de base com acabamento seco apesar de ser um óleo com toque seco deixa um leve viço um brilhinho no rosto quem gosta de maquiagem opaca esse óleo não serve pra fazer esse tipo de coisa agora por exemplo pra quem ah meu corretivo craquela muito é uma boa opção ah eu quero dar um iluminado quero realçar o iluminador ele serve então ele é um produto multifuncional que pode inclusive ser usado como tratamento de pele você pode diluir a base com ele então no mercado do Brasil atualmente eu recomendo esse aqui da MAC porque é o mais multifuncional que serve inclusive pra tratamento de rosto e de melhor custo-benefício se comparado ao preço que os Farsail custam aqui no Brasil por quem traz né porque o Farsail não tá disponível aqui então o olhinho eu sugiro pra quem não gosta quem gosta de maquiagem com vício quem gosta de maquiagem opaca não é definitivamente e pra quem tem mais de 30 40 também é um excelente produto pra se ter especialmente no pré maquiagem porque deixa a maquiagem mais bonita deixa a pele mais bonita pra receber a maquiagem outro produto que eu amo da MAC e que já perdi a conta de quantos eu usei é o óleo demaquilante é um óleo mesmo que ele tira toda a maquiagem inclusive a prova d'água então a textura dele ó é um óleo então você tá com um batom super difícil uma máscara de cílios ele dissolve toda a maquiagem e em seguida você vem com seu sabonete normal e retira o resto desse óleo eu gosto por exemplo eu aplico esse óleo no rosto todo tiro a maquiagem inclusive a máscara de cílio resistente passa bastante pra tirar a máscara de cílios vem com uma toalhinha demaquilante daquela tipo make up razor retiro o excesso e em seguida lavo o rosto assim pra preguiça não tem coisa melhor gente porque ele dissolve ah mas quem tem pele oleosa pode usar pode não tem problema porque depois que você lava com seu sabonete normal ele tira o resquício da pele e serve também esse olhinho aqui ó clean soft oil tem ele nessa versão pequenininha aqui que é excelente pra testar eu gosto de ter ele na versão pequena porque eu já nem uso tanto mais óleo demaquilante assim mas quando eu tô com uma maquiagem de olho muito resistente quando você precisa ah meu paint pot endureceu meu delineador em gel endureceu você coloca duas gotinhas dele deixa um pouquinho o produto absorver que ele recupera também essas maquiagens em creme que estejam mais endurecidas então por isso que eu recomendo e adoro o clean soft oil produtos que eu recomendaria da marca também produtos de coleção coleções especiais gente essa coleção eu acho que foi a última coleção da marca assim sabe que veio com tudo maravilhoso então algumas coleções tem umas cores diferentes uns sabe que eu acho que valem muito a pena então esses produtos de edição limitada que realmente são diferentes em texturas e cores que a gente costuma ver também acho que valem muito a pena da marca produtos que eu acho que não valem a pena da marca já falei pra mim pessoalmente não vale a pena o estúdio fixe o pó eu acho assim hoje ainda mais hoje em dia existem pós matificantes bons não sei sei lá eu nunca gostei do estúdio fixe é uma coisa pessoal minha que eu nunca gostei eu não gostei também do fast response que é um creme que eles gostam muito de indicar na marca especialmente pra quem tem olheiras e quem gosta de corretivo mais pesado que é um creme que ele dá um efeito blur antigamente não existia nenhum creme com esse efeito similar só a marca que tinha o fast response então ele dá um efeitinho blur na pele dá uma alisada mas em mim nunca deu um borogodó ele meio que talhava então nunca foi meu favorito não sei se eles mudaram a fórmula ao longo desses anos mas dos tempos de priscas erras da MAC foi um produto que eu usei e que não funcionou pra mim um produto que eu usei que também não achei grandes coisas assim foi o primer 24 horas pra olhos pra sombras da MAC usei bastante usei o meu até o final mas me surpreendi fui cair no canto da sereia e um primer que dura 24 horas mas sinceramente eu acho que o da Urban Decay dá melhor efeito que o da MAC não achei grandes coisas assim não gosto também daquele primer com FPS 50 especialmente aquela versão mais cremosinha em mim ele tem um cheiro de protetor solar que eu não gosto e ele deixou a minha pele viscosa deixou a minha pele meio pegajosa não gostei então eu sei que tem gente que ama esse primer mas pra mim não rolou as sombras batem não é que eu recomendo tem sombras mate da MAC algumas sombras mate da MAC são muito duras então você esfrega 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 e a cor parece que não sai de jeito nenhum até eu descobri um jeitinho que eu vou dar essa dica pra vocês mas assim algumas sombras realmente eu quando quero ah eu quero testar essa sombra mate da MAC eu fico esfregando o dedo na loja pra ver se ela é difícil de sair porque tem realmente tem esse sinão que sabe que eu não gosto agora essa paleta aqui é a Semi Sweet Times Nine as sombras vieram são todas mate vieram super macias vai entender vamos falar de back to MAC é engraçado que eu falo MAC é uma opção minha tá porque é a abreviatura de Makeup Art Cosmetics mas eu falo MAC eu prefiro falar MAC que MAC mas eu não consigo falar back to MAC eu só consigo falar back to MAC vai entender é um programa de reciclagem de embalagens onde você traz seis embalagens desse tipo tá gente a caixinha que vem o produto não conta pra isso embora você possa deixar pra descarte mas ela não conta seis embalagens vazias equivalem a um batom de linha que não pode ser por exemplo um Lip Tencent pode ser só um batom antigamente valia sombra tem loja que aceita sombra mas antigamente tinha servia pra gloss também mas eu acho que agora voltou a ser só batom então você guarda seis embalagens vazias dessas dessas de rímel de qualquer coisa e aí seis embalagens você troca por um batom de linha regular então esse é o programa back to MAC então guarde suas embalagens vazias de fix plus embalagens de vidro agora no Brasil também só não serve tampinha de lápis de olho as caixinhas de fora tá mas as embalagens essas embalagens pequenininhas eu não sei se todas elas servem ou se é dois pra uma mas as embalagens regulares você guarda quando é seis você vai lá troca por um batonzinho da marca eles aceitam também tem loja que não aceita tem gente que tira o miolo da sombra né pra depotar e leva o restinho da sombra pro back to MAC também algumas lojas aceitam outras não eu fiz isso porque eu tinha várias sombras queria transformar tudo numa paleta então essas inexas dimension não podem ser depotadas que se chama tem vídeo aqui eu acho que mostrando no canal como depotar então essas sombrinhas também essas embalagens de sombra sem o refio no meio algumas lojas também aceitam tá e agora vamos falar de MAC Pro o que que é MAC Pro MAC Pro é um programa da MAC voltado para profissionais da área de beleza maquiadores esteticistas designers de sobrancelhas lá fora serve até para manicures e é um incentivo para que esse tipo para que esse tipo de profissional fidelize use com mais frequência o produto os produtos da marca então você vai a uma loja você pega um questionário leva referências portfólio coisas que você já fez não pode ser uma coisa assim aleatória e aí com com esse seu background isso que você já tenha de experiência na área a empresa te dá um desconto fidelidade você paga uma anuidade e a empresa te dá esse desconto fidelidade que pode ser de 20 a 30% aqui no Brasil e chega até a 40% lá fora ótimo né maravilhoso eu mesma porque eu sou maquiadora eu sou Mac Pro então eu renovo essa anuidade renovada anualmente essa última foi bianual eu não sei agora se vai ser bianual de vez ou se vai ser só anual a renovação é algo tenso então eu recomendo que quem é Mac Pro renove com 4 ou 5 meses de antecedência eu já tenho até um aviso no meu celular pra pedir a minha última renovação foi demoradíssima então eu precisei ficar enchendo a paciência dos gerentes aqui pra me ajudarem pra ver se a minha renovação saia não são todos os produtos que tem desconto Mac Pro por exemplo seja aqui ou seja lá fora produtos de coleção de edições limitadas às vezes sai o desconto quando a coleção é lançada às vezes só sai o desconto depois de 15 dias e aí já acabou e você não consegue comprar isso é uma isso é praxe aqui e lá fora também existe uma quantidade e um valor anual de produtos que você pode comprar pra evitar o que? o famoso jeitinho brasileiro gente que é Mac Pro e compra para revender inclusive se o cliente Mac Pro se o fidelizado Mac Pro for descoberto revendendo produtos da marca ele perde definitivamente sua inscrição no programa então isso é algo se você está pensando ah vou fazer um curso de maquiagem pegar Mac Pro e pegar uns produtinhos pra vender não existe até de um ano pra cá existe uma cota de número de cada produto que a gente pode comprar por ano então por exemplo eu acho que são três batons da mesma cor por ano e uma soma X em reais por ano que a gente pode comprar exatamente pra evitar isso quem compra pra revender e não é só no Brasil que isso acontece não tá lá fora também isso acontece muito então o programa da Mac Pro é isso um produto voltado pra profissionais da área de beleza que oferece desconto na marca mediante pagamento de uma anuidade eu acho que vale a pena os produtos de linha regular praticamente todos tem desconto Mac Pro todos no site no Brasil ainda não tem o desconto da Mac Pro no site no site dos Estados Unidos existe o desconto mas ainda tá uma coisa meio confusa dizem que dá o desconto direto mas eu já cansei de jogar cores de batons comuns e pra mim não aparece o desconto do Mac Pro é uma coisa que eu tenho que ver lá também o site aqui do Brasil de jeito nenhum ainda aceita o desconto Mac Pro pra compras pra quem faz parte do programa no site então esse desconto só é aplicável nas lojas e pra produtos da linha regular e coleções limitadas depois de 15 dias aí tem aquelas promoções por exemplo que a Mac tá fazendo muito agora com 40% é optativo ou você pega os 30 20% do seu Mac Pro ou os 40% dali daquela promoção as promoções não são cumulativas então você não vai ter 70% de desconto ou 60% de desconto se você for Mac Pro vai ser o desconto maior é o que vai valer pra você quem também faz parte do programa tem acesso a cursos especiais oferecidos por artistas pela Fabiana Gomes e são cursos que estão sendo oferecidos pelo Brasil inteiro no Rio por exemplo tá tendo cursos sensacionais voltadas pra noivas com maquiadores top então também quem é Mac Pro também tem acesso prioritário esse tipo de oficinas que a Mac oferece é mediante pagamento tá oferece também pra pra quem faça a partir do programa a Mac também oferece um que pouca gente sabe é que são os applications que são aulas ou aplicações de maquiagem que você pode fazer com a renda convertida em produtos então por exemplo eu preciso eu tenho uma amiga por exemplo que foi precisava se maquiar pra um casamento e eu não podia maquiá-la então ela foi na Mac fez uma aplicação e essa aplicação você tem que escolher o tipo de coisa que você quer ressaltar um olho esfumado um bocão pele bem contornada você tem que escolher um foco pra que ele trabalhe nessa maquiagem o valor eu acho que varia de 90 a 150 e é convertido em produtos a Mac também oferece cursos chamados pra pessoas regulares chamado técnicas Mac que normalmente custam na faixa de 300 reais onde você aprende auto maquiagem aprende também alguns focos olho esfumado contorno e esse valor é revertido em produtos então procure saber quando vai ser o mais próximo na Mac o mais próximo onde estão oferecendo regularmente esses cursos e que nem todo mundo sabe disso quando vai a uma Mac quando vai a uma loja Mac então existe essa facilidade de você poder fazer uma maquiagem na loja sair com valor revertido em produtos tudo bem com preço do Brasil não dá tanto produto mas é melhor do que você pagar uma maquiagem que seja pura e simplesmente você não tira nenhum benefício eu ainda acho um benefício você poder sair nem que seja com um produto da loja eu ainda acho mais bacana então fica a dica também pra quem não sabia esse foi o vídeo um pouco extenso mas eu acho que eu falei abrangi muita coisa sobre a marca sobre a Mac o Back to Mac a Mac Pro e os meus produtos favoritos e os produtos que eu não recomendo da marca se você gostou desse vídeo clique em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal acompanhe também o DZL Blog pelo site onde a gente tem mais duas resenhas semanais além do vídeo de todas as semanas o endereço é dzlblog.com e as minhas redes sociais onde eu coloco umas novidades em primeira mão uns newsflash em primeira mão antes de virem pra cá e pro site o endereço é arroba dzlblog os endereços estão aqui em cima na capa do youtube no box de descrição e no fim do vídeo um beijo obrigada por assistir